Você deseja trabalhar? Trabalhe conosco da SESC, que concorreu uma vaga de emprego na empresa e não sabe como fazer para fazer esse processo em dia? Relaxa, fica tranquilo que nós, atualiza, vamos te mostrar como fazer todo esse procedimento nesse vídeo. Mas antes, rapidinho, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós atualiza, tá bom? Vamos lá! Como cadastrar o seu currículo no trabalho conosco do SESC? Vamos lá então, meus válvores! O SESC, o Serviço Social do Comércio, foi criado em 1946, como compromisso de que empresários do setor colaborariam com o cenário social por meio de ações que beneficiassem empregados e seus familiares com as melhores condições de vida e desenvolvimento de suas comunidades de residência. Com o passar do tempo, esse trabalho foi estendido a toda a população como forma de cooperar com a sociedade e contribuir para a igualdade social. A presença nacional do SESC possibilita que ele esteja sempre sintonizado com o público e adena suas demandas, conforme as características de cada localidade. Além das unidades situadas nas cidades do Brasil e em municípios do interior, o SESC também amplia o alcance da sua atuação por meio de unidades móveis, que circulam pelo país com serviços de saúde, cultura e lazer. Toda atuação é pensada em prol da formação de cidadãos mais plenos e integrados à vida do país. Esse é o grande diferencial da instituição, que oferece projetos e serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. A adversidade do brasileiro é a imensidão do país, são repetidas em cada ação do SESC. O Departamento Nacional é o órgão executivo da Administração Nacional do SESC. Ele elabora, coordena e monitora os projetos desenvolvidos pela unidade SESC em suas diversas áreas de atuação. Como forma de alinhar estratégias nacionais e regionais, o DN realiza treinamentos e promove cursos de capacitação para profissionais da instituição em todo o país. Cabe ainda a esse órgão prestar assistência técnica e sistemática aos departamentos regionais, de modo a garantir a eficiência e a uniformidade dos ações. O DN é composto da sede localizada no Rio de Janeiro, com os três polos de referência. O polo Educacional SESC, Sociocultural SESC Paranti e o Socioeambiental SESC Pantanal. Vamos lá então? Vamos começar o vídeo? Reputação SESC. A empresa conta com 86% de recomendações positivas, de um total de 1.120 avaliações. É um percentual de satisfação bem alto. Diante dessa amostragem, vale a pena considerar os pontos fortes da empresa e verificar o perfil desejável para a efetivação nesse processo seletivo. Vamos dar uma olhada nas avaliações prós e contas da empresa? Avaliações prós. Agora vamos citar algumas avaliações de funcionários a favor da empresa. Organização, compromisso, a empresa é séria e muito boa. Salário, flexibilidade, funcionários, cooperação com o colaborador. Ótimo ambiente de trabalho, demandas sem excesso de cobrança. Ótimo lugar para desenvolvimento de carreira. Preza muito pelas qualidades e transparência em todos os processos. Gestores muito sólidos e incapacitados e ótimos colegas de time. Vê o funcionário de uma maneira mais humana do que os outros lugares que já trabalhei. Missão inspiradoras, certa estabilidade, benefícios, subsídio para ações de desenvolvimento. Agora as avaliações contra. Vamos citar algumas avaliações que acho que a empresa deveria melhorar. Processo seletivo demorado para quem foi selecionado via concurso interno. Demoram até dois anos para convocar. Escalas finais de semana e feriado. Sem oportunidade de crescimento. Falta de plano de cargos e salários. Não tem plano de carreira para a área. Escalas de trabalho aos fins de semanas e feriados. Burocracia e merosidade. Aspecto de relações políticas que impactam na rotina. Contaminada por ideologia conservadora que torna tudo muito difícil de trabalhar com conteúdo cultural. Estrutura administrativa extremamente burocratizada. Então essas são as avaliações. E quais são os benefícios pagos pelo SESC? Vamos dar uma olhadinha? Bom, o SESC ele paga vários benefícios como vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida, descontos, participação nos lucros, treinamento, carro da empresa, entre outros benefícios. Mas isso vai depender da função que você vai ter na SESC. Quanto maior a função, maior os benefícios. Salário da SESC. Um suporte de TI recebe 4.516 iniciais. Vamos ver a função de um suporte de TI vai exercer na SESC? Realizar atendimento telefônico e presencial nas atividades de suporte de TI da organização. Participando e contribuindo nas ações de manutenção de TI, que são estações, servidores, periféricos, telefonia, administração de redes. Executar a manutenção corretiva e preventiva, configuração e instalação de equipamentos, impressoras, swifts, access points, servidores, firewalls, estações de trabalho. E elaboração de manutenção de manuais, procedimentos operacionais e relatórios técnicos. Elaboração de scripts para automatização de rotinas também, pessoal. Então, um professor de inglês recebe de 2.506 a 5.000. Isso vai depender da carga horária que ele vai ter na instituição. E a função? Ministrar aulas regulares de língua inglesa para todas as séries do ensino médio. Ministrar aulas de recuperação paralela e acompanhar o desenvolvimento de alunos com dificuldades acadêmicas. Ministrar aulas temáticas de acordo com as necessidades de composição do currículo diversificado da Escola SESC de Ensino Médio. E reconhecer-se como professor pesquisador, valorizando a dimensão da pesquisa científica. É uma das várias funções de um professor de inglês vai exercer na SESC. Bom, um assistente técnico recebe um salário base de 2.540 no SESC. E vamos ver a função que esse assistente técnico vai exercer lá? Ele vai realizar atendimento telefônico ao público em geral, bem como na alta gestão. Elaborar planilhas, gráficos, tabelas e apresentações, com pesquisa e coleta de dados. Redigir textos, correspondências, pareceres, e-mails e etc. Apoiar na revisão de textos produzidos pelo setor. Organizar e manter arquivos físicos atualizados, bem como os arquivos digitais. Controlar caixa de correios eletrônicos da Secretaria e da Diretoria, inclusive agenda de reuniões. E conferir e controlar os bens patrimoniais do setor. Importante destacar que esses valores podem variar de cada região. Colocamos apenas 3 para não ficar muito demorado esse vídeo. Mas caso quiser saber algum salário em específico, deixe um comentário com a função que eu vou procurar e tentar te responder o mais rápido possível, tá bom? Então se tiver alguma dúvida é só comentar. Perguntas de entrevista. É sempre bom estarmos preparados a todos os tipos de perguntas, não é verdade? Aqui algumas que já foram feitas na entrevista. Qual sua experiência com atendimento ao público? Como você pode contribuir com o SESC? Cite um desafio que você tem em sua carreira. Qual o maior investimento que você já fez em sua carreira? Qual o seu diferencial? Cite situações em que você esteve sob pressão e como reagiu. Cite qual foi a maior negociação que fez na sua carreira. Já conhecia o SESC antes? Conte sobre sua trajetória profissional. Como conheceu a empresa e no que se dá a sua atuação? O que eu faria em uma situação difícil, sem motivação. Então essas são algumas perguntas. É bom sempre ter a resposta na ponta da língua, não é verdade? Passo a passo para cadastrar o seu currículo, trabalha conosco da SESC. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Acesse o site aí. sesc.com.br Bom, esse aqui é o site oficial do SESC. Eu dei uma olhada no processo de candidatura deles e ele é diferente dos outros. No momento que eu estou fazendo, não apresenta vagas disponíveis. Mas eu vou te explicar como é que funciona. É bem simples. Olha só. Aqui é a página. Vamos clicar em Trabalha conosco do SESC. A gente foi redirecionado para a parte Trabalha conosco. Inscrições estão abertas. Programa de estágio 2022. As que já estão em andamento, mas não tem mais como se candidatar, são essas. E os processos seletivos concluídos estão aqui. Então, como a gente vai focar? Vamos supor, vamos tentar aqui. Como é que faria o processo seletivo para analista, por exemplo. Aqui aparece toda a escolaridade, idiomas, atribuições do cargo. Está vendo aqui? Para mais informações, acompanhamento, acesse o descritivo. Olha o que vai acontecer. Vamos nos jogar, tapar um arquivo no Drive, em PDF. Aqui está tudo, tudo, tudo sobre a candidatura. O valor para receber, R$10 mil bruto, quantidade de cargo horário, benefícios. Tudo que a função vai te exercer. Como é que a gente faz para se inscrever? Aqui que você vai ter que dar uma olhada, olha só. Dessas inscrições. Aí ele diz, para efetuar a inscrição na vaga, é necessário ter acesso ao endereço eletrônico. Aí é só clicar aqui, que você vai ser... Aqui, desculpa, não dá para clicar. A gente copia e bota na página aqui. E não vai abrir porque ela já está encerrada, esse processo. A vaga não tem mais como acessar, porque as inscrições estão encerradas. E olha que legal. A candidatura do CSC também é para o site vagas.com.br. Então, se você quiser, poderá fazer a candidatura. Se você não achar por aqui, ir direto no site do Vagas. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. Aqui, abriu o programa de estágios. Se você quiser, prescrições abertas para 2022 e final desse ano. Anexo. Mesmo sistema. Vamos abrir o termo deles. E aí eles vão te dizer, auxílio bolsa de 30 horas, todos os salários, as áreas que eles precisam. E como vai funcionar a inscrição do processo seletivo. Os candidatos aprovados se apresentam individualmente. Das inscrições. As informações participadas do processo seletivo serão disponíveis apenas no endereço. Então, eles já dizem onde é que tem que ir. Aí a gente vai abrir aqui e olha o que aconteceu. Voltamos para a página anterior. Na verdade, para a vitória inscrição é necessário encaminhar um currículo dentro do braço estipulado para o cronograma. Processo seletivo. Então, o processo seletivo deles é sempre por esse descritivo que eles mandam. E quando você quiser saber, além das informações da vaga, como se inscrever, você vai na parte das inscrições. Esse aqui é por e-mail e os outros é no site do vagas.com.br. Olha que interessante. Se a gente for direto para o site do vagas e colocar SESC, aparece uma vaga de oportunidade. SESC, temos uma disponível no momento. A análise de governança. Então, se você for do Rio de Janeiro, tem essa vaga disponível. Mas como ela vai ser encerrada há três dias, esse vídeo vai ao ar daqui a mais ou menos um mês. E provavelmente essa vaga já vai estar encerrada. E eu não consigo me candidatar. Quem acompanha o meu canal sabe que, como eu não sou do Rio de Janeiro, eu não consigo me candidatar. Ele dá um bloqueio. O vagas aqui é diz que candidatura concluída, mas eu não posso. Então, no momento que eu me candidatei, você vai poder se candidatar através de vagas. Se você achar uma vaga quando abrir o processo seletivo, uma vaga aqui, na parte que a gente constrói o processo seletivo, quando aparecer, você vai conseguir se candidatar sempre abrindo o descritivo. Isso aqui, indo na parte de processo seletivo, na parte de inscrição. Então, vamos descer, botando o processo seletivo, dá as inscrições. Aí você vai ler o Prime e o Prime, aí ele já te lega direto para a vaga disponível. É meio chatinho, mas se você quiser o cadastro no vagas, você vai conseguir fazer o procedimento certinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo da Thalys. Agora eu te mostro o que fazer para ficar candidatado, trabalhando com o da César. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!